Ontem, ontem nós estivemos na cidade de Nanuque para acompanhar uma ação da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, uma ação integrada para o combate ao tráfico de drogas e evitar que uma organização criminosa, ela se alastre, feche a conexão. Então, por isso, a Operação Múltilus para impedir que uma organização criminosa em nível nacional consiga estabelecer a conexão com o grupo criminoso em Nanuque para traficar drogas, crimes de furto, roubo e, principalmente, homicídio. A imagem está no ar. Nas últimas horas da madrugada, as equipes em Nanuque, no Vale do Mocuri, cumpriram mandados expedidos pelo Poder Judiciário. No bairro 7 de setembro, duas casas foram cercadas. Os policiais arrombaram o portão. Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Assustados, os moradores hesitaram em abrir as portas. Abra a porta! Abra a porta! Os investigadores insistiram. Abre! Abre! Aqui foram apreendidos um revólver, munições, drogas e dinheiro de origem duvidosa. Um morador foi preso. Do outro lado da rua, o mesmo tipo de ação. Um casal foi preso. Ao mesmo tempo, mandados eram cumpridos em outros pontos. A equipe do Canil, da Polícia Civil, veio de Belo Horizonte para ajudar nas buscas por drogas nas casas e até em Matagás. Em outro bairro, o Santa Helena, com a ajuda de um drone, foi possível acompanhar policiais. O delegado de Polícia Civil diz que um grupo de traficantes tenta se estabelecer em Nanuque. Nós já havíamos conseguido estancar, o ano passado, através desse serviço conjunto, com a nossa rede de inteligência, uma operação expressiva que nós tivemos, grande, com 25 mandados de prisão e depois várias pontuais. Então, esse ano, a gente já, com esforço da Delegacia de Homicídio, de Inteligência, já veio mapeando essa organização criminosa que está atuando aqui na Tríplice Fronteira, no Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, para minar essa organização criminosa e estancar a violência que começou a ocorrer aqui em Nanuque, mas já tivemos uma redução significativa. Em alguns pontos de Nanuque, a pichação faz alusão a uma facção. A Operação Múltiulos envolveu 80 policiais, entre civis e militares. Eles cumpriram 14 ordens de prisão e 18 de busca e apreensão. O termo Múltiulos refere-se à ação das forças de segurança de cortar as ações entre um grupo criminoso de Nanuque com uma organização ligada ao tráfico de drogas em nível nacional. Durante seis meses, a Polícia Civil monitorou o grupo. Nas redes sociais, os integrantes exibiam armas de fogo, dinheiro e drogas. Este outro delegado diz que as prisões vão impedir o avanço da violência em Nanuque. Foi justamente para aniquilar de vez esse grupo criminoso. É um grupo extremamente violento. São eles que têm causado o aumento expressivo dos nossos índices criminais. E as investigações revelaram a ramificação desse grupo criminoso, oriundo do Rio de Janeiro, querendo instalar suas bases aqui em Nanuque. No entanto, as forças de segurança aqui trabalham ativamente em investigações eficazes, com rondas ostensivas eficazes, que sejam capazes de coibir a ação desses criminosos. Dois suspeitos de gerenciar a quadrilha na cidade foram presos na Operação Múltiulos. São indivíduos altamente perigosos. Eles orquestravam, inclusive, a movimentação da Polícia Civil, da Polícia Militar, nos bárrios em que eles tinham o domínio territorial do tráfico de drogas, para evitar que fossem presos ou arrecadadas substâncias entorpecentes ligadas ao grupo criminoso. Eles exibiam a todo momento armas de grande calibre, pistolas com carregadores alongados nas redes sociais. E eles se gabavam disso aqui na comunidade. E hoje a polícia veio justamente dar resposta para eles. As investigações indicam que traficantes usavam câmeras de segurança para monitorar a entrada da polícia nas comunidades. O comando da PM em Nanuque espera que, após os trabalhos conjuntos, os índices de crimes possam reduzir. Vale salientar que essas ações e operações são muito exitosas para tirar de circulação aqueles indivíduos que trabalham nos bastidores, incomodando a paz e tranquilidade pública, em especial na mercancia de substâncias entorpecentes e também de homicídios. Vale salientar que, durante os trabalhos desempenhados aqui, em especial com coordenação direta da Polícia Civil, a Polícia Militar, nesse caso, entra em apoio para o dever de justiça, tem que se dizer isso, culminou no sucesso de aprender arma de fogo, de aprender significativa quantidade de drogas e prisão de 14 indivíduos que incomodavam a nossa tranquilidade e matéria de bem-estar da sociedade. Bom, Nicolaitis, aí está o resultado da Operação Múltiplo, Múltiplo. O primeiro resultado, mas evidentemente as investigações vão continuar agora com o inquérito em andamento, com as pessoas sendo ouvidas, principalmente essas 14 pessoas, algumas já estavam recolhidas no presídio de Nanuque, mas o importante aí, o delegado colocou, o delegado Luiz Bernardo colocou que os dois principais articuladores desse grupo criminoso de Nanuque, que tentava estabelecer essa ação com uma quadrilha em nível nacional de tráfico de drogas, esses dois gerentes foram recolhidos nessa operação. E agora eles vão ser interrogados e é a resposta. Agora, Nicolaitis, cabe também à sociedade, assim como reclama e pede, é intolerante com os crimes de tráfico de drogas, com os crimes de homicídio principalmente. Vale lembrar que na mesma época, no ano passado, Nanuque era destaque em nível estadual pelo número de homicídios. O estado chegou a deslocar todo um aparato para a cidade de Nanuque em função dos crimes que aconteciam em Nanuque, Serra dos Amores, Carlos Chagas. Nanuque esteve quase entre as cidades mais violentas do estado nessa mesma época do ano. E esse ano, a realidade é bem diferente. E a polícia também, com uma proposta também de uma investigação técnica, estratificada, identificada, pontual, uma operação bem cirúrgica, em que as pessoas ficaram assim, sem... Não foram tocadas, não teve problemas. Uma operação muito bem conduzida e ação executada, de forma a preservar a integridade dos moradores, dos parentes, mas retirar essas pessoas de circulação. E importante é essa ação do judiciário também, que dá um amparo com a expedição das ordens de prisão, busca e apreensão. E vamos esperar, de comércio, que a paz continue a reinar na região de Nanuque. Lembrando que não é só Nanuque. É Nanuque, Serra dos Amores e Carlos Chagas. São cidades que fazem... Estão muito próximas da divisa de Minas com a Bahia e com o Espírito Santo, onde também existe aquele trabalho, aquela troca de informações entre as polícias. Tudo isso para garantir a paz e a tranquilidade nessa região do Estado, né, Comedos? Está dado o recado, Fantoni, e o que chama a atenção também é a manifestação, né, dessas pessoas envolvidas nesses crimes, a manifestação na rede social, né. A gente vê lá exibição, ostentação, afronta, recadinho, né, falando de parceria, quem é que vai para cima, sabe, esse tipo de ameaça que vai afrontando o poder público. Então as forças de segurança precisam realmente estar aí prontamente respondendo à altura ou acima disso, né. Olha lá, tropa não sei o que, o numeral 3 parece que é menção a alguma organização criminosa. Dessas imagens que eu estou falando lá, ó. Olha lá, ó. Peitou, já sabe, né, olha lá. Um pelo outro, não sei o que. É, ordem, ordem em Nanuco e em todas as demais cidades, né, Fantoni? Obrigado por sua informação e parabéns a você, Vitor Cui, por acompanhar de perto essa movimentação policial na região aí.